É... Opa Morri Eu morri que eu morri no carro Então... Ah... Então parece que foi atualizado A gente tem uns esqueleto Parece que Tem uma vila, alguma coisa aqui Tem uma vila galera Vamos dar uma bizuada Nessa vila E se a gente encontra aqui Não faço nem ideia O legal das vilas Atualmente É que elas tem Um guardinha Eu não sei se É verdade É do mod Ou é da vila Vamos subir ali Vamos subir ali De simuladores É... De simuladores Hum... Bom, vamos ver aqui Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver na casinha É... É... Tem esses blocos Que eu não sei pra que que serve Mas... Não é bem... Máquina de enrolar Máquina de enrolar Máquina de enrolar Mas já já a gente descobre Ali ó... O guardinha que eu tava falando pra vocês Ele tá ali Ele tá ali Aqui ó... Aqui embaixo Um guardinha Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Desculpa galera Desculpa galera Eu ainda não tô muito legal Com o... Isso aqui Nossa, vida 16 de 20 Ele brigou com o que será? Nossa, é uma vila grande até Essa aqui Então vamos explorar essa vila Lembrando né Que minecraft Ele vai renderizando o mapa Conforme você... Tá... E ele tá um pouquinho pesado Pra eu conseguir extremar e gravar Então vamos lá Ah... Ah... Trocar... Ela tem algum... Ah... Ela tem aqui Hum... Uma esmeralda por pão A gente precisa fazer Na verdade Uma... Uma... Uma espada E parece que... Tem um... Um villager do mine mesmo Um villager do mine mesmo Um villager do mine mesmo Né Que não é o... O do mod Parece uma cadeia Algo assim Hum... Peraí Eu vou fazer a espada Que eu tô vendo que tá ficando escuro E eu vou acabar... Me... Me... Me estrepando Não... Um... 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 Outra vez eu tinha conseguido, dentro de uma casinha, eu tinha conseguido coisa, então... Vamos ver aqui... Eu tô usando o Opera pra eu poder acompanhar o chat. Então ele tá bem complicado de eu conseguir estar comendo... A memória tá bem complicada. É... Tô travando... Deixa eu fechar o... Se eu fechar o Discord, será que dá uma melhorada? Deixa eu fechar aqui... O que que essa miséria tá fazendo aberto? É... É... Você fala pra aumentar o áudio do jogo ou da minha voz, Kawan? Você não tá conseguindo me ouvir? Espera só um pouquinho... Deixa eu só fechar aqui... Eu vou... Ah... Deu uma travada... Ah... Caramba... Eu não entendi... Da... CM? O que que seria esse CM, Kawan? Ah... Tá da voz... Espera aí... Ah... Deixa eu ver aqui... Se ele já não bugou de novo... Se ele já não bugou de novo... Alô? É o... Ah... OBS que tá travado... Alô? Travando. Só um instante que o OBS tá travando. Por isso tá... O OBS ele tá travando, então quando o OBS trava, ele acaba travando a live e o... E a minha voz também. Mas muito obrigado aí por avisar, Kawan. Deixa eu só tirar isso daqui... Vem pra cá... Mais detalhes... Você finaliza... Você finaliza... Eu tô tentando finalizar processos que não são do... Beleza... Relacionados... Finaliza... Ao jogo, pra ver se eu consigo liberar um pouquinho. Um pouquinho... Bom... Para quieto aí... Vamos fazer uma espadinha de madeira mesmo. Só pra gente não ficar sem nada. Mais tarde... Lá... Um pouquinho... Lá... Mas não é que tá? Tá? Lá... Ah... E ele continua... Ah... Agora foi o mining que deu uma travada... Pera aí... Morte... Posso dar uma olhada que eu não lembro exatamente quais os mods que tem nesse coisa e como eu falei agora pouco ele tá com alguns mo... tô vendo os bichos apanhando e não consigo chegar lá Muda a coisa. Muda pra flecha. Oh, pra espada. Cadê o... isso aqui é o soldado, beleza Então não sei o que tá acontecendo. Ai que susto, miséria. Tem um... uma cratera aqui Quer ver? Vamos tentar defender esses... cabeça de lula aqui Ah, tem umas poções aqui que eu não sei o que serve. Ah, um bichinho morreu Então deixa eu só passar... Vou fazer o seguinte... vou ficar dentro de uma casinha aqui Do lado dos villagers Isso aqui... é uma maçã, é comida Ah, eu não vi que eu tinha pego carvão em algum canto Cadê as... vamos fazer umas tochinhas Não 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 era bem isso que eu queria Cadê essas miséria? Ah, tá ali Eu só tenho que tomar cuidado com os... Que se aparecer um aqui Um creeper, a aldeia vai pro espaço Ah, do baú eu não lembro Que teve uns itens que eu peguei nos baús então E tem umas coisas que eu não... sinceramente eu não sei pra que que serve Aqui Aqui... aqui é comida Sim, sim... é que tá de noite então eu não consigo... eu não consigo minerar Ah... 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 Quero ver se eu deixo pelo menos a... a aldeia mais clara... que eu não dou tanto trabalho pro... Ah... tá aqui o lugar que eu queria saber... Peraí... Peraí... cadê... Aqui de vez em quando eu tenho uns itens muito bom... Ah... mas só tem minério... Ah... mas só tem minério... Ah... 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 Morri... Ah... Ah... Tem uma aranha atrás de mim. Eu vou tentar ver se eu acho uma, apesar de se tiver monstro perto, ai, eu vou morrer de novo. Ai, socorro, ai, que bom te ver também, se livra daquele esqueleto para mim. Primeiro eu tenho que tentar sair daqui. Ai, tá amanhecendo. Ai, eu morri ali. Acabou morrendo tentando chegar lá. Cadê a mãe? Cadê a morte? Ali. Ah, só tá dando uma travada boa. Eu tenho que ver o porquê que tá dando essas travadas. É, o mine deu uma travada. É, menos R. Achar a pasta. Que ai eu já ponho a lista de mods que tem. Enquanto o mine resolve voltar a funcionar. Nossa, eu não achei que ele tava tão pesado. Mas com o navegador junto tá meio complicado. De novo. Que ai eu já ponho o nome do meu lado. É, travou feia a coisa. Opa, valeu, calma. É, tá travado aqui. Eu vou ter que reabrir o... Mine. Acho que eu vou ter que reabrir ele, senão ele não vai voltar.